Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Quer me apresentar? Eu sou o Miro Lopes, eu sou um dos cofundadores da Conecta Business Club. O que é a Conecta Business Club? A Conecta Business Club, o nome em si só já diz, é um clube onde conecta você nas grandes oportunidades do mercado, em vários produtos de serviço dentro do mercado financeiro, ok? Bom, nesse momento agora eu vou falar do produto que é a Conecta Cripto, um produto que é revolucionário no mercado, aonde você vai aprender a lucrar 24 horas por dia no automático, apenas com o seu celular. Então essa é uma oportunidade que vale a pena você ficar até o final dessa apresentação, que eu serei muito rápido, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te mostrar é falar sobre o que está acontecendo hoje na atualidade. A sumário, nós vamos falar sobre o mercado, o Web 3.0, a rede Poligon, a arbitragem triangular, a Conecta Business Coin, que é a moeda para você poder ativar a sua assinatura e fazer as compras dentro do ecossistema da Conecta Business Club, ok? E também, obviamente, da Conecta Cripto, que é o nosso SAT de criptomoeda que opera direto no contrato inteligente. Nós vamos falar sobre também o programa de afiliados. Bom, primeiramente você tem que entender que o mundo, ele mudou, né? A história, ela é dividida em períodos e cada um desses intervalos em sua peculiaridade, a internet funciona de uma forma semelhante, desde o início da rede mundial dos computadores. Então, depois que virou, a internet veio, virou um mundo livre e as pessoas agora têm a oportunidade de poderem desfrutar e ter informação a todo momento. Com isso, surge agora a nova modalidade que é o Web 3.0, aonde você não depende de ninguém, de banco, instituições, de pessoas. Você realmente é o seu capitão e controla tudo. E aqui, no caso, nós estamos falando de finanças, ok? Então, é importante você entender sobre isso. Bom, e dentro da Web 3.0, existem várias redes que são redes de blockchain descentralizada. E nós selecionamos a rede Polygon, que é justamente a rede da criptomoeda Matic, que usa para poder fazer as transações. Essa criptomoeda é super barata. Por exemplo, você vai transacionar qualquer valor, mil, dez mil, cinquenta mil, cem mil reais, você vai pagar milésimo de centavos. Isso de uma fração de segundos, igual você faz um Pix. Aliás, o Pix só existe graças ao blockchain e à criptomoeda. Eles copiaram isso daqui e você vai poder usar diretamente na fonte, ok? Só para você entender, basicamente, seria isso. Bom, o que acontece é que dentro dessa rede blockchain existem várias criptomoedas e aí nós temos um bot inteligente que ele faz a chamada arbitragem triangular. Arbitragem triangular. O que é isso, Miro? Então imagine, tem uma moeda aqui, Bitcoin, Ethereum, o SDT, compra Bitcoin pelo SDT, compra, vende, compra, vende. Ele faz isso simultaneamente. Isso é uma triangulação de micro-operações em moedas, inclusive moedas que são estáveis. E você pode desfrutar disso fazendo parte, adquirindo esse produto que eu vou te mostrar. Bom, para você poder fazer parte, você vai ter que comprar uma assinatura e para isso existe o CBC, que é a Conecta Business Coin, onde ela também roda dentro da rede Polygon, que é semelhante à rede da Ethereum, onde roda todos os contratos da Ethereum. Existem as redes similares, como a Polygon, como eu te falei ali anteriormente, dentro da Web 3.0. E você vai poder usar o CBC para poder ativar, comprar, vender, e ele vale um dólar. Cada CBC é equivalente a um dólar, um por um, e sempre vai ser assim. Ok? Bom, agora, uma vez que você ativou a sua assinatura, e eu vou falar daqui a pouco os valores, você vai poder usar o Conecta Cripto. O que é o Conecta Cripto? O Conecta Cripto é um sistema que ele faz, como eu falei, triangulação e operações, e automaticamente ele guarda as suas criptomoedas dentro da sua carteira, gerando cada vez mais lucro e segurança para você, e praticamente com risco zero. O único risco que você tem é se você perder a sua chave privada. Por isso é muito importante você anotar e escrever, para que você não perca essa chave privada, porque se você perder ela, não tem mais volta. É muito importante não salvar em computador, enfim. Isso é de responsabilidade do cliente, e o dinheiro fica 100% na sua mão. Então, você vai ter a oportunidade de ter um sistema automatizado, operando dentro do seu celular, através de uma carteira descentralizada, por exemplo, a carteira MetaMask, que é uma das mais conhecidas. Nós vamos te ensinar como fazer isso, muito simples, se você não sabe, fique tranquilo, é mais fácil do que fazer um Pix. E quais são as grandes vantagens? Bom, são inúmeras. A primeira delas é que o seu risco não tem. O seu capital vai estar ali na sua mão, no seu controle, e rentabilizando para você. E o robô faz operações assertivas. 90% das ordens que ele entra, ele acerta. E você vai ver que tem operações negativas. Mas a grande vantagem é que tudo isso é feito automaticamente na triangulação, te trazendo tranquilidade, segurança, rentabilidade e liquidez. Isso significa que os resultados são basicamente garantidos, desde que você use com sabedoria essa ferramenta. Então essa ferramenta opera no automático, você liga ela, e você vai ver ela rentabilizando para você, chovendo criptomoedas no seu celular ali, e aumentando as suas criptomoedas, literalmente. Bom, nós já iniciamos testes, já tem testes de um ano, e agora nós iniciamos uma conta, hoje é o lançamento, dia 15 de 6 de 2024. Nós estamos fazendo o premar, te abrindo, e você é privilegiado. Se você está ouvindo nessa data, parabéns. Bom, olha o resultado. Em uma semana, já rentabilizou, na verdade isso está desatualizado, mas ele já rentabilizou 6,47. Isso significa que ele deu uma média de 1% ao dia, 1% ao dia no automático, rodando para você, fazendo as operações, e como eu disse, praticamente risco zero. E toda semana nós vamos mostrar para você, então a semana que vem, semana 2, o resultado da semana 3, semana 4, então vai chegar o momento, nós vamos ter vários gráficos, dos históricos que você vai ver acontecendo. Então tomara que você já esteja na próxima semana, desfrutando aqui desses resultados, ok? Bom, para você participar, é muito simples. Hoje, o valor para você adquirir uma licença, você paga mensal, trimestral, semestral ou anual. Você pode pagar desde 3 dólares mensal, 6 dólares trimestral, 9 dólares se for semestral, e 12 dólares anual, com uma promoção até o dia 23 de junho de 2024. Então aproveita esse momento, porque esse valor de assinatura não vai ficar, veja bem, nós estamos falando de 1 dólar, ok? De 1 dólar, para você poder ter garantia de operar com o nosso sistema, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um ano, rentabilizando uma média de 1% para você, no automático, aumentando as suas criptomoedas, ok? A partir daí, você já está apto para poder colocar o seu valor. Porém, existe um programa de afiliado, que automaticamente você vai poder lucrar com ele. Todo o valor que é gerado pelo Conecta Cripto, 50% fica para a empresa, e a empresa vai distribuir 50% desse lucro com as pessoas que estão recomendando. Então vamos lá. Se você entrar, ativou a sua licença, mesmo que você não tenha aplicado dinheiro, ou seja, só voltando, se você ativou a sua licença com 3 dólares, com 6 dólares, 9 ou 12, automaticamente você já está habilitado para começar a trabalhar. Mesmo que você ainda não aplicou lá, não ligou o seu CriptoSat para poder operar, você já está habilitado a convidar pessoas e ganhar comissões do que eles aplicarem. Isso é fantástico, porque se você indicar uma pessoa e essa pessoa colocou 1.000 dólares, imagina, ela já teria ganho mais de 60 dólares, desses 60 dólares, 50% para a empresa, e você receberia 15% no primeiro nível. Você pode cadastrar quantos diretos você quiser. Já no segundo nível, para isso, basta você agora ter duas licenças ligadas. Então, se você indicou duas pessoas, ou você mesmo ativou duas licenças, e você ter mais 10 licenças na sua equipe, você já tem automaticamente garantido o seu segundo nível, rentabilizando para você 15%. Então, 15% com mais 15%, você já ganha 30% desse faturamento que é dividido dentro desse programa de afiliado. Fantástico, né? No terceiro nível, com três licenças direto, e 30 licenças na sua equipe, e tendo uma pessoa, um afiliado no nível 2, ativo, ok? Isso vai ser tranquilo, seguindo a lógica, você já vai desfrutar de mais 10% no terceiro nível. Já no quarto nível, você agora ganha 5%. Para isso, basta você ter quatro licenças diretas ligadas a você, e você ter um total de 40 licenças na sua equipe, contando todos os níveis. Mesmo que essas 40 estejam todas ligadas direto a você, já vale. E ter um afiliado no nível 3, também qualificado, nesses requisitos que eu falei anteriormente. E você automaticamente vai agora poder abrir o quinto nível, que é muito simples. faturar 5% no quinto nível, para isso basta você ter cinco licenças direto, você ter 50 licenças na sua equipe, nos cinco níveis, na verdade é em profundidade, em qualquer nível, você tendo 50 licenças, e você ter um afiliado no nível 4. Você agora se qualificou, para receber 15, 30, 40, 45, 50% de rentabilidade, de lucro para você, das pessoas que estão entrando na sua rede, e você vai receber isso automaticamente na sua carteira. 24 horas o sistema roda, e em todo momento vai estar caindo criptomoeda para você. Ok? Então, é isso que eu queria te mostrar, espero que você tenha entendido, e para você começar, qual que é o valor mínimo para colocar, para rentabilizar, dentro do Conecta Cripto, e você rentabilizar a média, de 0,5% a 1%, aproximado, que nem o que tem dado hoje, nós falamos que você pode começar, por exemplo, com 50 dólares, 60 dólares para poder colocar as taxas da Matic, e mais 50 para você operar, 10 dólares na verdade, na Matic, e 50 operando, você automaticamente já vai estar lucrando, todos os dias, e vai ver o dinheiro entrar na sua conta, todo momento você vai ver a grana entrar na sua conta, da forma que está aparecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, aqui, várias contas que a gente tem, então aqui eu estou no computador, aonde você vai poder entrar, com a sua carteira MetaMask, colocar a carteira do seu patrocinador, e aí você vai rentabilizar, olha só, então o sistema está operando, e ele já me deu, já mais de 1,5% em um dia e meio praticamente, então já recebi, coloquei 100 dólares, já tem 101,50, tudo no automático, você tem toda a transparência, do contrato inteligente, de tudo confirmado dentro da rede, olha aqui, então você vê tudo isso rodando, aqui eu vejo as taxas de gás, eu vejo as operações, as transações, eu vejo tudo isso dentro da rede da Poligom, o número do contrato, e eu acompanho todas as transações, de uma forma totalmente transparente, e sem pegadinha, sem risco nenhum, aonde você guarda a sua chave, você vai lucrar todos os dias, todos os dias, na verdade, todo momento, 36 minutos, uma hora, duas horas, três horas, de hora em hora, praticamente, ele está abrindo uma operação, e está gerando lucro para você, ok? Então aqui, você consegue acompanhar, tudo em tempo real, o que está acontecendo, diretamente no contrato, você pode pesquisar, você conhece um pouco mais, você tem as hash, tem tudo transparente, com o contrato inteligente, não perca tempo, fale com a pessoa, que apresentou esse vídeo para você, para que você possa, o mais rápido possível, ter a sua carteira de criptomoeda, conectada, ao Conecta Cripto, e rentabilizando para você, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um abraço, e a gente se vê, tchau, tchau.